Seja muito bem-vindo, bem-vindo a você que está assistindo essa aula, essa é a quarta aula do curso fatiando, exportando e enviando email marketing. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Augusto Vieira do blog HTML e CSS Pro e nessa aula vamos fazer agora os nossos links, né? Vamos linkar os nossos produtos, vamos subir essas imagens aqui no FTP, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente sobe isso aqui para a web e vamos também linkar nossas imagens para elas serem chamadas lá do servidor, ou seja, quando a gente exportou isso aqui do Photoshop, ele gerou aqui o HTML para a gente, mas se você clicar com o botão direito aqui nessa parte branca da página e você for aqui exibir código fonte, dependendo do navegador que você está usando, ele vai aparecer de uma forma diferente aqui, mas vai ser código fonte, tá? Quando você ver código fonte, você clica aí e ele vai mostrar aqui o nosso HTML que ele exportou para a gente. Acontece que a nossa imagem, ela está aqui aparecendo, mas ela está aqui no nosso computador, tá? Então ela está, se jogarmos isso aqui para a web, não vai funcionar, porque essa, o, de onde o usuário vai acessar o e-mail, o e-mail não vai achar essas imagens por estar aqui no nosso computador, então o nosso computador, ele não está na web, tá? Então ele vai procurar uma pasta chamada e-mail não vai encontrar e vai dar erro nas imagens. Então a gente vai fazer agora essa parte aí, mas antes a gente vai linkar primeiro nossos produtos, tá? Centralizar aqui o nosso e-mail e para isso vamos usar aqui o Dreamweaver, tá? Programa da Adobe. Então eu já estou com ele aberto aqui, tá? Esse aqui é o Dreamweaver. Eu vou usar ele que ele tem uma interface bacana aí. E agora, eu vou aqui no nosso HTML que exportamos lá do Photoshop, clicar com o botão direito, abrir com, e eu vou pedir para ele abrir aqui no Dreamweaver. E ele vai abrir aqui o nosso HTML, tá aqui, e aqui você tem a forma de você visualizar, tá? Você tem o code, que é só o código que ele mostra aqui pra gente. E você tem aqui o split, que ele mostra aqui o código e também mostra aqui o... a nossa interface, né? Ou você pode também ter aqui o design, que ele mostra só o nosso design mesmo aqui, tá? A nossa interface. Então o que a gente vai precisar aqui é visualizar tanto o código quanto o nosso design aqui, o nosso e-mail marketing. Então vamos fazer o seguinte... E você pode mudar isso aqui, que ele está para a direita e você pode colocar embaixo, tá? Você vem aqui em Views e você tem aqui, ó, Split Vertical. Só clicar ali, ele deixa aqui o nosso e-mail aqui embaixo. Então, bacana, né? E ele tem também uma propriedade aqui, que você dá dois cliques e ele vai abrir aqui a propriedade pra gente. Então, o que acontece? Eu vou fazer dessa forma aqui, deixar assim mesmo, tá? Aqui embaixo. Fica melhor de visualizar ali em cima, ó. Quando você clica na imagem, ele seleciona aqui pra você. Tá? Ele seleciona onde está a imagem. Então, ele salvou cada imagem aqui como índex underline 01, índex underline 02. Então, ele foi salvando assim a nossa imagem, tá? Bom, quando a gente exportou aqui a nossa HTML, ele gerou pra gente aqui um ID dessa tabela, tá? Isso aqui não vamos precisar, então a gente pode deletar isso aqui. E também ele deu uma altura pra nossa tabela, ou seja, pro nosso documento todo aqui, né? Pro nosso bloco aqui de tabela. Isso aqui também a gente pode tirar a Wait, tá? Vamos deletar isso aqui, que ele pega aí alto, não vai ter problema. Então, isso aqui não vai mudar nada. Então, dá um Ctrl S pra salvar aí. E beleza. Se você quiser organizar teu código aqui, você vem aqui em Command. E você tem uma aplicação, esse format aqui pra formatar. Pronto, aí ele formatou aqui e deu uma melhorada aí pra gente. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? É linkar as nossas imagens pra quando o usuário clicar aqui, ele ser direcionado pra esse produto. Então, o que que eu fiz aqui? É... Eu já estou no blog. Estou no blog aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que aquele produto seja esse aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui e eu vou copiar esse link aqui. Eu vou voltar lá no Drill Live. E a gente... Quando você clica nele, ele seleciona a imagem. E ele abre aqui algumas opções pra você aqui embaixo, na parte de propriedade. Se essa propriedade não estiver aparecendo pra você, você vem em Windows e procura ela aqui, tá? Ela vai estar aqui, ó. Aí você seleciona ela ou dá um Ctrl F3 pra ela aparecer aí. Então, vamos lá. Então, vamos colocar um link aqui na primeira imagem, então. Então, clica nela. Ele vai abrir esse campo aqui, ó, de link pra gente. Em cima ele mostra o caminho da imagem e embaixo aqui é o link. Então, você vai colar aquele link que a gente acabou de copiar lá do meu blog, tá? Então, colei aqui. O que mais eu preciso fazer aqui? Eu quero que quando a pessoa clique, ele abra numa nova janela. Numa nova aba. Então, a gente vem aqui nessa aba Target. Quando você clicar fora, ele vai ativar, ó. Então, ele ativou. Você clica na setinha. E aí você escolhe aqui o blank, tá? Então, só fazendo isso, já linkamos aqui a nossa imagem. Então, vamos voltar aqui no nosso e-mail marketing. E eu vou dar uma atualizada nele aqui. Então, agora quando eu passar o mouse sobre essa imagem do topo, você vê que ele vai criar mãozinha aí pra gente. Então, isso quer dizer que a gente já tem um link aí. Então, legal. Então, vamos clicar aqui. E ele direcionou a gente, ó. Ele criou uma nova aba e direcionou a gente lá pro produto. Onde a gente mandou, tá? Aqui. Então, beleza. Agora, vamos voltar aqui. Vamos fechar isso aqui. Vou voltar. Vou pegar esse outro. Esse outro post aqui do meu blog. Vou copiar esse link. E vou fazer o link lá na segunda imagem. Então, você cola aqui no campo link. Escolhe aqui o blank. E é isso aí. Vamos pegar mais uns aí. Vamos fechar esse aqui. Pegar esse aqui do formulário. Copiar aqui. Tá? Então, você vai... O que que você vai fazer? Você vai pegar aí os links dos produtos do cliente. Que ele geralmente vai mandar junto aí. Pra cada produto. Ele vai mandar um link pra ser direcionado. E você chega aqui no produto. E você coloca esse link aqui, tá? Pra pessoa ser direcionada ao clicar aí no e-mail. Então, agora a gente tem aqui também o link, ó. No óculos. Se eu clicar, ele vai me jogar pra lá. Pro post. Onde a gente colocou o link. Colocamos também nesse aqui, né? Nesse de baixo aqui. Então, a mesma coisa ele faz. Então, ele vai jogando a gente pra cá pro link. Onde a gente mandou ele ir, né? Bom, eu não vou fazer isso mais outro. Porque é... Tudo repetido, tá? Você vai fazer isso em todos os produtos aqui. Pegar o link do teu cliente. Clica na imagem. Cola o link dele aqui. Desse produto, tá? Vem aqui. Escolhe o blank. E é isso que você vai fazer. Lá nas redes sociais, a mesma coisa. Aqui, por exemplo. Aqui é o link do site. Então, eu posso vir aqui, ó. E copiar o link da home do meu site. Do meu blog. Então, eu posso vir aqui. Colo ele aqui. Clico aqui na parte de target. Escolho o blank. Ele abriu numa nova janela. Numa nova aba. E salvo isso aqui. Aqui na parte de logo. Também, ó. Ele é o logo do meu site. Eu posso jogar ele pra home do meu site. Do meu blog. Escolho o blank também. Aqui seria o e-mail. Como que você faz o e-mail? Bom, aqui. Eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá? Que isso aqui é diferente. Então, eu vou voltar aqui no meu blog. E eu vou copiar. Sem o www. Só o htmlcsspro.com, tá? Aí, aqui na parte de e-mail. Você vai fazer o seguinte. Você vai digitar. Maiuto. Tá? Maiuto. Dois pontos. E aí, você coloca aí o teu e-mail. E ele vai criar aí o nosso link aqui, ó. Então, ele criou aqui. Então, pra você colocar. Esse aqui não precisa você colocar o target. Porque ele já abre numa nova aba automaticamente, tá? Então, vamos testar isso aqui. Ver se vai dar certo. Então, vamos voltar aqui. Atualizei. Então, quando eu passar o mouse aqui. Ele já criou a mãozinha. Vou clicar aqui no e-mail. Vamos ver. Ó. Ele já vai buscar aqui um programa de e-mail que tem no computador da pessoa. Tá vendo? No caso aqui. Ele tá mandando procurar um aqui. Como eu não tenho nenhum. Então, eu não vou abrir nenhum, tá? Mas, por exemplo. Quem tem Outlook. Já ia abrir aqui no Outlook. Pra pessoa mandar um e-mail pra você. Aqui nas redes sociais. Você vai fazer a mesma coisa. Clica na imagemzinha. Ele vai ativar o campinho. Você põe o link da rede social do teu cliente. O link do Facebook. O link do Instagram. E por aí vai. Tá? Essa última aqui não tem link. Não teria link. Que é só cartão. Você poderia jogar o pessoal. Clicar aqui pra home do site do teu cliente. Não tem problema. Mas, pra fazer esses links é isso, tá? Só você selecionar a imagem que você quer linkar. Ele vai abrir o campinho aqui. Você cola aí. E pronto. Já tá feito isso aí. Bom. Essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai subir isso aqui no FTP. E a gente vai fazer nosso link também da imagem aqui. Lá do servidor, tá? Vou ensinar vocês a fazer isso aí. Pra não dar erro no e-mail marco cheio de vocês. Então, eu espero vocês aí na próxima aula. Tchau.